Sextou, semana passada o decreto faltou né, eu meio que toquei o foda-se por causa do feriado, tava cheio de coisa pra fazer Mas hoje ele está de volta, o decreto animal em homenagem a Ale Oliveira, o mito, isso mesmo Mas hoje voltamos, então sextou e hoje é o dia do prego do macaco prego Então me chama de Lores, porque hoje eu vou me alimentar do seu neta Você também pode me chamar de Cão da ONG Aliança com a Vida e me levar pra sua casa Porque eu não sou fazendeiro, mas hoje eu vou tirar o leite da jiboia Então vem com o bonde da Birita Animal, com a Marula, The Famous Grouse, White Horse, Pitu, o Vinho Periquita Eu e ele, Barney Malia Uuuuuh Uuuuuh